E as mãos que me caio perto Remédio para o cantador Tenho sede, tenho sede Cair nas malhas da bebe Traiço a ira do avô Tenho sede, tenho sede Cair nas malhas da bebe Traiço a ira do avô A pedir as mãos friar dando-se Encontrar os graços de água Ora rindo, ora chorando Fui pedindo e vão-me dar Apenas taças de mágoa Ora rindo, ora chorando Fui pedindo e vão-me dar Apenas taças de mágoa A vi nas mãos que espera Da vida algo maior Corra atrás de uma quimera Procurando a primavera Nos meus invernos de dor Corra atrás de uma quimera Procurando a primavera Nos meus invernos de dor Corra atrás de uma quimera A pedi as mãos num segundo Corra atrás de uma quimera A quem as mãos me estendia Corra atrás de uma quimera 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 É um companheiro